Porra, manda zap falando, vou entrar, pra eu não me assustar. Ô mãe, tu não vai acreditar no que eu sonhei. Ah, já sei. Sonhou que encontrou a Marlene e falou que era o seu pai aqui. Então ela falou, vai pro Praga. Não, mãe, vai, Juveira. Eu sonhei que eu tava grávida. Ai, eu vou... Põe a cadeira pra tia desmaiar. Um pouquinho mais rápido, senão eu não consigo desmaiar. Ai, cara da cobra. Oi, para, olha eu. Eu não sei se tu escutou, eu vou te repetir. Eu escutei. Mano, eu sonhei que eu ia ter um filho. Não fala alto, pelo amor de Deus. Se o universo me escuta e realiza essa... Tu nem brinca com ele. Eu brinco, eu brinco, mas eu quero brincar, te fazer filho. Eu vou ligar pro Viuçu. Não faz isso não, faz isso não, pelo amor de Deus. Alelu, comunidade! Alelu, putinha. Posso saber o que você tá fazendo aí em cima? Posso? Querida, eu estou fazendo um vídeo caseiro, dando dicas de como fazer o seu próprio pó compacto. Ah, e já aprenderam com o imóvel da casa, que tá cheio de pó compacto de cima. Por que que tu não vai fazer uma faxina, putinha? Ai, 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 porque eu abri meu pulso. Nossa! Abri o pulso? Ai, do nada. Não tem problema, não tem que fazer um conjuntinho no teu corpo. Aqui, ô cara. Ai! Mãe, é isso? É violência doméstica. Desculpa, eu errei. A mira. Vai pra dentro, vai. Oi! Oi, vida! Aparece aqui na janela! Oi! Oi, Brint! Oi! Aqui, Derice! Ah! Se eu não faço a surpresa dessa comigo, não. Cadê o pica-pau do mato? Cadê? Que pica-pau? Que pica-pau saia uma rolinha, ó. Agora o meu pombinho vai cantar pra subir, tchau, Brint. Não, vem cá, amor. Deixa eu te contar, eu tive um sonho rindo. Ah, espera, eu vou só tomar um banho, eu já vou lá na sua casa, viu? Tchau, te amo. Você falou que teve o quê, querida? Desculpa, eu não tava escutando. Eu tive um sonho. Será que é sonho mesmo que se chama? Vamos para dentro. Desir, tu vai ser... Desir, é Dani, deixa eu te varar. Tu vai ser madrinha, eu vou te chamar. Mentira, que eu não quero piranha ser madrinha. Mãe, é que ele disse sonho, filho é meu. Ela tava ali em cima do Moreira. Não. Piranha! Vai ser tu e o Luiz. Vagabona! É muito isso, Mãe. Valeu, hein? Tá falando o quê aqui, vaca? Sacrinha. Eu não vou tacar meu vestido hoje, não, porra. Tá, mamãe, fica com a roupa que diz, liga a TV. Ela tá completamente louca com essa TV. Eu não tenho como acreditar nesses vareles eletrónicos. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Porque você resolveu pra cá, porque é todo dia aqui em casa. E você resolveu procriar com esse negócio que eu não tô entendendo. Esse negócio de querer procriar pra preservar, preservamento de uma espécie, tá em extinção? Olha, mãe, eu devia estar gravando isso tudo que você tá falando e eu devia processar. Então liga pra central do Ibrama e denuncia. Fala, ah, tem uma bichona solta lá, a chuba bicho. Ah, por favor, tá fazendo o que aqui, sua Naira? Ai, que isso, sogrinha? Cadê a alegria, mulher? Be happy. Não gosto, happy. Prefiro o pagode. Mel, tua boca, tenho mel. A Marraia tá trabalhando e eu tô sem luz. Ah, é? Uma tá sem luz, outra tá dando uma luz, né? Quero dar luz mesmo, quero. Só que pra isso eu preciso transar. Cadê Vilso que não vem? Ah, nem fala que chama. Daqui a pouco... Ah, você pode encontrar muitos amores. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Benção, minha sogra. Pode até te dar algum prazer. Eu posso até jurar, você vai ver. Tá, boa, sonara. E ninguém vai te amar como eu te amei. Acabou a pitaria? É isso. Eu não quero... Olha pra mim, calma. Não você, ela. Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein? Que isso, sogrinha? A Brite me chamou, eu vim correndo, não foi, amor? Como é que cê tá? Ovurano. Ovurano? Ai, você não vai acreditar. O que foi? Eu sei que assisti o Pírio. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é... É ser pai. Píria, qual o resultado da cruz? É da Brite com Vilso? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! Não liga não, amor, liga não. Ai, bem que eu queria uma sobrinha pra levar a aliança no meu casamento. Imagina, uma bonequinha, gente. Cuidado, que choc também era boneco. Queria em Deus, pai, sogra. Amor, eu tava pensando assim, eu só penso nisso. Que fulho. Eles dois, correndo, porque você era gêmeo. Eles vão correndo aqui, só fica imaginando. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de... Foram 14 saindo aqui, ó, enfileirados os Morphe. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe, a senhora devia ser a primeira a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, loucura, loucura. Eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que é que eu não escutei? Que tava um pisoteio, eu não escutei o que você falou. Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade e ouvi isso. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Oh, você me respeita, que eu tô grávida, viu, filha? Então a galinha está choca. Ô, sogrinha, vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete, você fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Porque você tá prenha, mulher. Você não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota. Garota não, amor. Eu sou a mãe do filho da garota. Olha que maluco. Olha que maluco. Eu não posso apoiar na barriga, mas na cama do porra. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, na veia também. Veia é tua mãe. É isso aí, duma graça. Quero ver armar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tua irmã no barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó, senti em tu, porra. Para o almoço. Vamos lá pra terra. Vamos levar essa porra. Vem aqui, ó. Quero ver aqui, gente. Vamos embora. Calma. Faz aqui pra eu ver como é que é. Não sei mais batizado. Quero ver como é que vai ser. Para, galera. Fala, me agredir. Olha, para. Olha, para. Olha, para. Olha, para. Olha, para. 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 Olha, para. Para. Eu não vim de longe pra chamar de galinha, não. Olha aqui, tira-maldeiro. Gente, pelo amor de Deus, estamos começando mais um programa. Coisa de família, comigo, a Graça Rocha. Vamos lá, pode falar, desembucha e cuidado, porque a galinha velha sou eu. Então... Eu tenho raiva de gente que comeu essa fresco, então. Tu quer parar? Tu para. Eu tô pegando com um bebê que você não comeu para girar, meu filho. E é seca. É seca. Vamos lá. Desembuchos. Eu, assim, vivi aí em Minas, né? Para visitar a minha vovozinha. Aham. Aí foi visitar a vovozinha. Aí, ao invés do lobo mau, quem a gente comeu foi o curupira. Oh! Sério. Numa desce de visita, assim, eu dei de cara com o Vilso. Na festa do piano lançador, não foi Vilso. É! E o pirão foi lá, ira só a vaca! Vaca! Para! Para! Para, porra! Pelo amor de Deus, ô porra! Eu não gosto de gritar, casca! Por favor, Vilso, você com a palavra. É, eu queria pedir a palavra. É a palavra, não serve. Ó, destroncou meu braço aqui do nada. Me defende. Ó, sogrinha, o negócio é o seguinte. Naquela época da baquejada lá de Coração de Jesus, eu bebia muito, entendeu? Então, assim, se Margareth está falando que eu engravidei ela, pode ser que é verdade. Tá vendo? Tá pra quantos meses essa criança? Tô pra seis meses. Seis meses? Tu não acha que tá pequena não, ô, grávida do Tabaté? É que eu como muito pouquinho, né? É, quem come muito é... é, Vilso, né? Nossa, gente, que vergonha que eu tô, viu? Meu coração tá todo regaçado. Ah, eu sei bem o que é isso, viu, Vilso? Depois de 14 filhos, eu também tô toda... Eu não sei nem o que dizer, gente. Vocês me desculpem. É, não sabe agora. Agora tu não sabe o que dizer, mas eu tenho certeza que na hora de virar o ourinho, tu só metia um oh, yeah, oh, yeah, oh, fuck, oh, yeah, oh, fuck. Era uma coisa nem assim mesmo, assim. Ele não tá lembrado, né? É o quê? Era uma coisa nem assim mesmo. Para, deixa. Deixa um pouquinho pegar essa imagem boa. Já pegou um pouquinho? Tá bom. Vamos, parou de novo? Ô, meu amor, deixa eu conversar um negócio com você aqui. Ó, você larga um pouquinho de mim aqui também, viu, Margareth? Ó, o negócio é o seguinte. Eu sei que nós já tá enrabichado, nós já construímos um relacionamento, entendeu? Mas assim, se ela estiver grávida mesmo, eu vou ter que assumir a paternidade do filho dela. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu sinto de saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar. 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 Acabou o teu filho de Francisco? Acabou. Que é isso, Wilson? As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Você me perdoa, meu amor. Ai, claro que eu te perdoa, amor. Tom, eu comprei pra você esse buquê de fru. Mas, Wilson, e seu filho, gente? Oi? Teu filho? Oi? Como é que é teu filho? Cunhadinha, eu vou assumir todas as responsabilidades dessa criança. Mas, meu amor, meu coração é de brite. Ai, que lindo.